E aí E aí E aí E aí Galera vídeo nosso iniciando Tubura na área Tô aqui na Lá de Maromba Lá de Maromba 2.0 Tá sendo finalizado aí Sempre a tua Finalizado não, né? Tá sendo colocadas barreiras aqui nas paredinhas Né? Daqui pra lá vai ser lavanderia Daqui pra lá vai ser marinha de lazer Onde vai ter a churrasqueira Terá um laudizinho Uma geladeira As máquinas de lavar Porque lá na Casa Maromba 1.0 Não tem uma área de lavanderia Então a máquina de lavar tá dentro da casa E ficou tudo pequeno Então vamos deixar a Casa Maromba 2.0 Um lugar agradável Um lugar onde possa receber de 10 a 15 pessoas Tranquilamente Como se fosse Sentir-se em casa, né? Então essa é a intenção Estamos finalizando a laje Acho que vai ser a Alguém me ligou no meio do vídeo Colocar uma manta, né? Pra não ter infiltração A manta é tipo aquela Não sei se tá pra ver ali, ó Embaixo é o piso normal Então Acompanha Estou gravando pra vocês aí Esses blocozinhos É isso Galera Estamos aqui trocando a A cor da moto, né? Mas sempre tem que fazer a vistoria Olha o escapamento de quebrada Olha a visão Fazendo a vistoriazinha Então sempre que for trocar a cor da moto Do carro Tem que fazer a vistoria Estamos fazendo a vistoria da moto aí É isso galera Treinozão rolando Coach desconhecido aí Estamos na academia Red Fit Unidade Vila Matilde Fortalecendo nós Sacada Gostou da camisa? Gostei Legal, não rodaram Pai tomそ Galera Gostou da camisa Gostou do Perna Galera Galera Tá fraca não, hein? Daí o celular, daí o tatuagem O que você vai fazer agora? Outra tatu, leão Leão Leão? Significa o que? Proacionado? Sim Sim A cara doido Ah, significa Acho que força, sei lá Muita coisa aí, coragem Na verdade, na minha Eu tenho a visão de leão, rei da selva Um cara que Igual eu, eu saio de casa pra caçar Eu sou um caçador O leão é o rei da selva O caçador master da parada, é respeitado E pra chegar no nível leão Leva tempo Leva constância, por isso que eu falei pra ela Que ela tinha que colocar uma Ampulheta aqui de tempo Onde muitas pessoas querem Chegar ao sucesso, querem virar caçador Mas não tem a paciência De ter o tempo, né? Então, o sucesso Tudo tem a ver com o tempo Tudo tem o sucesso Todas as pessoas têm o seu tempo A oportunidade E o leão é isso, mano O rei da selva É o bichão E quem vai fazer a tatuagem É você, pai Melo Tatu Salve, rapaziada Meu nome é Melo Tatu Melo Tatu Melo Tatu Tatu há três anos Três anos Recente, hein, pai? Recente, recente Aprendendo ainda, pai? É Vivendo, né, pai O tatuador é Aprendendo todo o dia É isso O que eu ia falar, né? O trabalho dele é Ó Já tô dando aula Já Você que fez, pai? Sim Olha lá, ó O que que significa A sua tatuagem aí Daí que foi Escolha Aleatória? Aleatória É só pra combinar com a Essa aqui tudo Isso aqui acho que O cavalo fez Brother meu E foi ele que fez Esse trampo aí? É Deixa eu ver Você trouxe tinta Só preta ou todas? Só preta Aqui eu trabalho Só preto e cinza, mano Caraca Nem se eu comprar Uma tinta colorida Ali você faz? Ah, se você arrumar Aí nós enrola Ó, que legal Tem gente que é especialista Em preto e branco, galera Não, amigo Ele que fez o trampo aqui Vou deixar o Instagram Melo Tatu Seu nome é Melo Melo? É Leandro Melo Leandro Melo Então o Melo é o seu É Esse é o nome De trampo Vamos ver no que vai dar isso aí Vai mudar? Pro tempo? Eu vou Dá pra fazer isso? Pra essa atualização aí? O que vocês quiserem A gente já tá aqui pra Eu acho que tem tudo a ver, mano Leão E o tempo É Rei da Selva O tempo Sucesso O tempo Vai escrever pecado? Vai escrever pecado, é Escreve pecado aqui, ó É aqui Você acha que... Eu tenho arte já legal Pecado ou é pecado? É pecado Acho que eu fico longe de você Tá bom Longe Que isso, meu filho Só é do seu brincadeirinho Nossa, quando o homem foi pra tirar os cabelos ali Ele passava assim na gilete Ele não gostava de você não Eu acho que não Sofreu um pouquinho Tem pena, hein? Tô peluda É a lambizoma Lambizoma Tô gravando um conteúdo pra Ibiti Esse é o meu primo A câmera Quem dita é nós Então tem o meu canal Tem o canal do Ibiti Então eu prefiro contar para os meus pais Onde a minha filha vai ter as primas lá pra brincar E vai ser melhor pra gente Tá? Não tenho raiva de você Não tenho mágoa de você A gente não tá brigado Tipo assim, não é um adeus É apenas um tchau E é isso A gente é um cada vez mais triste Porque a casa Tava uns trinque pra ele Ou o ETzinho Opa, você almoçou Não tinha cavado aí Mentira, mas também é triste Quem deu ideia? Você Top, mano O sucesso leva tempo O sucesso leva tempo, mano Isso Isso é louco Acho que o ET eu vou fazer, velho Olha essa pesada Curtiu O que? Você vai ser um camarão? Dói? Não tá dando ainda não Ainda Nada? Aí, põe Aí, dá? Vixe Rapaz Se não der, nós darmos um jeito aqui de pronunciar Quer fazer uma também? Obrigada, né? Meu bem Ah, meu bem Você vai fazendo onde? Não sei Ela quer fazer nas costas, velho Qual a chance? Na nuca? Não sei Aí, o cabelo não morre Você vai colocar aquela de safada? Não Pode ser assim Nossa, aí a parte mais dói, sabe? Caralho, no meio da coluna Nossa, e a mocinha tudo O que que tem na sacola aí, pai? Então, irmão Trouxe um frango aqui pra Casa Maromba Quantos quilos ali? Pra fortalecer Doze quilos Doze quilos de frango? Doze quilos de frango Ah, tá Fortaleceu a quebrada aí, né, mano? Vocês são de onde? Eu sou de São Bernardo A gente é de São Bernardo Aquela região da BC, né? Aí vocês têm uma marca, pai? É, temos uma marca Rúria Rúria? Da onde vem o seu nome? É verdade em árabe Você é árabe? Sou Lembra, pai Lembra um pouquinho, né? Lembra um pouquinho, viu? Sabe falando? Só entendo um pouco Mano, ontem eu tava lá no Comendo as esfirras no São Bento Aí eu no lounge Aí eu tava lá Eu dali a pouco dois árabes Falei, putz, cara Vai me matar Falaram entre si Não quer falar português, né? Esse é o logo de vocês? Qual é? Cadeirinha Que é a nossa cadeirinha Top, mano E vocês vendem na onde? Internet Internet Só a internet Só a internet Nosso forte é boné, né? Aí, ó Tem vários modelinhos Pesado, pode curtir De camurça Esse é o logo oficial de vocês? É, logo oficial O nome da marca, né? Púria 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 Store Então Olha, pai Olha, vocês têm modelo pra caralho, na real, né? Bastante, velho Quanto tempo de marca? Três anos Três anos de marca, já Três anos Esse aqui é o nosso Instagram E camisa, regata, não tem, não? Isso, tem Não, pegata a gente não fez Deixa eu ver Segura aí pra nós Deixa eu usar preto O tartaruga Presta atenção aqui, pai Cheipado, my brother Produzinho dry Ficou bom Esse aqui é um lançamento também Que não tá bom O seu Segura, tá até com shape agora Você vai curtir umas coisas Legal, meu filho Aí, pai Você tem que produzir algo, ó Bom pra nós vender Nós temos um site de roupa também Só que a gente tá Minhas paradas é isso aqui, mano Olha os meus logos, olha os meus logos Isso aí é atividade Vem com essa, não Olha o meu logo, pai É recorde de venda, mano É, isso aí é atividade Quanto pedido tem hoje? 50, 60 60 pedido Qual foi o recorde que você já vendeu no venda? 50, 90 Tá, né? Tem que buscar isso aí Estamos chegando, estamos chegando Faltem, mano Olha a diferença, pai Dá pra ir no rolezinho E falar que foi bom Legal Legal, encaixa no shape, né, mano? Você que faz isso aqui também? É, a gente faz Não, não, nós, né? Tem esse ideia Olha isso, rapazado Olha isso, rapazado Vou deixar o Instagram da rapaziada aí Se você quiser entrar Ver lá os modelos, tudo É e-commerce Não precisa estar presencial E os caras fortaleceram a casa E qual que é a da casa aí? Pode dar um pra cá? A casa escolher aí, ó Você vai ver a Zumbiland agora aí, ó Caralho, a rapaziada escolhendo aí Escolhe aí, Denis Vocês que tem que puxou, né, pai? Escolhe uns três aí, ó Olha o sorriso que ele saca Caralho, hoje é o dia das parcerias, pai Mandou o que pra nós aí? Traz umas pizzas aqui pra vocês Tá felizão, sorrindo, viado? Porra Acompanha nós lá? Conheci a casa agora, hein? Caralho, tu chutei um grilo aí, pai, tá bem? Aí, ó Começou o treino, rapaz? Vamos lá, vai lá Qualquer telerasia, arrumou, né, mãe? Foi no evento aqui na CISP E trabalha na pizzaria também, pai? Aham Sério, não? Olha só comendo lá Os moleque aqui também, ó Eu do Ceará te conheci, ó Opa, tamo junto Isso aí, mano Isso aqui vale mais que tudo, filha Chegou junto com a gente a pizza Acompanhando o nosso canal Bela pizza, não de quê? Coronel Mireles, lá no Cungaíba Cungaíba, né? Só brota Vai comer com nós também, pai? Vai embora, tá no cor Tá, a pizzaria ficou no Brasil Não, pô Fechou uma pizzaria Pra vir conhecer a Casa Maranhão Fechou o barulho, cara? Caralho, pai Vamos experimentar então A ONU pra nós aí Casa tá cheia Não sei não, pô Ah, tá aberto Meu pai te bebeu isso aí Cê é louco Tá aberto Rapaziada aí dos moleque também Tá junto Comei Só como pizza de mussarela Mandou de quê pra nós Aí já abre aqui, ó Pum, essa é a que eu quero, pai Tô sem foco, né? Vou raspor enquanto Olha lá Mais outra Essa é de Toscana Que chama? Vai uma, pai? Dieta, pai Dieta, né? Tô sabendo Fechou a câmera Os caras saem da dieta rapidinho Caralho, pai Olha aí Chama, pai E você? Vai começar a treinar quando, pai? Eu Os caras fortaleceram Estabeleceu E lá dá pra comer também? Sentar lá? Dá, dá, dá Vai receber na alanoi Final de semana? Sim, sim Vamos brotar lá, pai Dá um prejuízo lá Pode ir Vamos aí Fazer um pedacinho pra mim aqui, né? Faz antes que os caras Ê, Jéssica Hoje é o dia da Jéssica Na 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 cozinha, hein? Isso Tá aguentando? Só nas lisas aí Corre de Deus Ela dá uma nova tacona Tá até no atleta Sendo massacrado Aí tem like Oxe, tá chorando, pai? Aham Acompanha o próximo vídeo, galera Eu vou mostrar Como é que tá ficando A tatuagem Da Da Jéssica Vou colocar suas redes sociais lá Tá, tá, pai Vai fazer o ET com o baralho na mão? Bora É hoje Mas com a coragem, pai Tá meio sonomento Aí vai te dar um pré-treino, fechou? Rapaz, bora Bora Vamos ver se ele é bom mesmo Rapaziada, tá aí Que isso, velho? Tá moldando o cara aí? Tá Uma linhadinha na carcaça aí Do monstro aí, né? Agora o mortal A prima tá meio triste aqui Essa bagunça vai sair, fellas Vai por mim Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.